Olha gente, uma matéria que eu quis fazer separado nesta quarta-feira. Um senhor chegou aqui na delegacia nesta manhã para registrar o boletim de ocorrência e sua caminhonete tinha sido furtada enquanto ele tomava um caldo ali no Casanova, um lugar bastante conhecido aqui em Santarém. No momento que ele tomava o caldo, ele só viu o seu carro indo, né? Sendo levado. Ele se surpreendeu, correu para cá para a delegacia para registrar o boletim. Enquanto ele aguardava, nós aqui na rede social, né? Uma pessoa mandou uma mensagem aqui no meu Instagram dizendo que tinha uma caminhonete abandonada ali no Carapanari, próximo à casa do Saulo. Olhei, verifiquei a placa, onde eu vi que era a caminhonete do empresário, dono da Serra Verde. Passamos a informação para ele, ele ficou bastante emocionado e viu que realmente era a caminhonete dele que estava abandonada ali no Carapanari. após ele conversar aí com a equipe de reportagem, bastante emocionado, chorou bastante. Lá na Casa Nova... Como é que é o seu nome? Meu nome é Edson, Cedra. Cedra, Cedra. Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Rapaz, eu vim lá do meu comércio, eu feguei meu comércio, fui lá do meu carro, tomar um cigarro, pegar o vento, porque lá do meu comércio podia fumar meu cigarro, né? Certo. Aí eu vim lá da Casa Nova, fizeram o frequeiro lá, todos que gostam de mim, né? Eu falei, meu caminhonete, o cara pulou dentro, eu voava. O senhor deixou o carro ligado? Nada. Eles aguentam e todo mundo olhando, assim. Os caras são doidos, ladrão, valeu? Quantos? Três. Três ladrão. O senhor tem um arco de lá no bar, certo? Não, o que ele falou, uma mulher lá que trabalha no bar, né? Já dá três que roubou o meu carro. Ah, o senhor não viu. Ah, não vi na hora. O senhor viu que ele escorreu do carro. Tinha um valor, no seu carro, tinha um valor também, dinheiro? Quarenta mil reais. Quarenta mil reais. Meu celular, tudo, tudo documento, tudo dentro. E agora o senhor soube? O trabalho começa, né, velho? O trabalho começa? E agora o senhor soube que o seu carro foi encontrado ali próximo do Carapanaria, o senhor tá? O meu irmão foi operado em Goiânia, eu ia pra Goiânia no Brasil, aparelho no meu carro, né? Aí por isso que o senhor não foi preocupado, né? E agora o senhor tá feliz que tem contrato o seu carro? Tá aí, gente, olha, né? Eu ia viajar pra Brasília, né? Eu ia pra Brasília o meu carro, né? O senhor ia pra Brasília? Ia, porque o meu irmão tá internado. O senhor conhece toda a Bérsia? Não, eu tô tentando ir conhecendo o meu carro. Aí, gente, agora ele tá bastante emocionado, o carro dele foi localizado. Agora é ir lá buscar, né? Chegou nas nossas redes sociais que o carro foi abandonado ali próximo do Carapanaria. E rapidamente a gente passou a informação pra ele. Nós colhemos uma entrevista que vai ser muito boa pra você que está assistindo, que tem o seu veículo, gente. Olha, muitos furtos de caminhonete aqui na cidade de Santarém. Muitos furtos. Nós conversamos com o Tenente Cássio, que deu orientações à população. Uma forma de realmente orientar para que você não seja mais uma vítima. Você acredita que essa orientação que ele vai passar é uma orientação simples, mas que vai servir bastante? Controle de portão da sua residência. Ele apertando junto com o controle do carro na hora de travar. Realmente, olha, gente, você vai ver o resultado de tudo isso. É, você vai entender melhor no momento que o Tenente vai dar maiores explicações sobre este assunto. Assim você pode evitar também ser mais uma vítima dessa bandidagem que está levando carros em Santarém. Roda a entrevista aí. Tenente, houve um furto de uma caminhonete. O proprietário apareceu aqui pela seccional para registrar o boletim. Mas, graças a Deus, foi localizada já agora pela parte da manhã. O que o senhor pode fazer com relação aos procedimentos quando tem o carro, assim, furtado, roubado? Exatamente, né? A gente sempre orienta o cidadão para que ele faça um registro na delegacia, certo? Coloque um rastreio no seu veículo também, que é importante, para rapidamente as guarnições conseguirem localizar o veículo. Esse veículo, ele estava, ele foi visto pela última vez lá no estabelecimento Casa Nova, salvo engano. E, numa situação lá, foi subtraído o veículo, né? E nós ainda vamos verificar quais as circunstâncias que esse veículo foi retirado do local. Se foi um roubo, se foi um furto, se foi alguma outra modalidade de crime, estamos verificando ainda. As guarnições já localizaram o veículo, está numa área de mata, próximo às interpraias, né? Ali perto do Pajussara. E o veículo foi encontrado com o motor ligado. Segundo informes aqui, o cidadão veio até a delegacia, mas não conseguiu fazer o registro. E após saber do paradeiro do seu veículo, se deslocou até o local. Mas é importante que a polícia civil, ela, através dos seus papiloscopistas, façam a identificação lá. Façam a sua perícia, né? Do veículo, para verificar a identificação dos autores aí. Agora a gente vê que está rotineiro essa questão de carros sendo furtados. Muita gente não tem garagem, deixa o seu veículo do lado de fora. Tem gente que realmente até entra na garagem, leva o carro. O que o senhor avalia essa questão de furtos de veículo aqui em Santarém? Olha, essa questão dos furtos aí é muito simples, né? Inclusive, eu vou até ver se eu acho o controle aqui para fazer uma demonstração para vocês aqui. Já fica de ensinamento aqui para a mudança de hábito da população, para que você possa se proteger de uma melhor forma aí a questão dos furtos do veículo. Eles furtam de forma muito rápida, tem uma quadrilha especializada nisso, né? Essa forma que eu vou demonstrar é a mais simples, mas existem outros mecanismos, outras ferramentas que eles utilizam, eles utilizam para levar o veículo. Então é importante que você coloque um rastreador no seu veículo, certo? E que você procure proteger da melhor forma, né? Então nós iremos fazer em seguida uma demonstração para que vocês acompanhem. O tenente vai passar para a gente as orientações de que forma é feito o furto, né? Dos caminhonetes, dos veículos que são furtados aqui na cidade de Santarém e vai fazer uma demonstração aqui para saber como é que é. Isso é um controle de portão simples, né? É um controle de portão muito simples, esse tipo de controle aqui. Certo. Mas você tem que ter o hábito, você que tem um veículo na sua casa, você tem que ter o hábito de sempre testar quando você trancar o seu veículo, você fazer o acionamento aqui da maçaneta. Pode travar aí, trave aí o cabo-serra, vai... Travou o carro. Eu saí do meu veículo, tenho que fazer a verificação das portas, certo? E outro detalhe importante, nunca deixar o objeto de valor na cabine do carro aqui, ó. Principalmente se o seu veículo, ele for... Ele não for peliculado, porque o criminoso, ele observa de fora os objetos que tem aqui dentro, né? Inclusive houve um furto de um médico aqui de Santarém, um médico bastante conhecido, que ele atravessou a rua pra comprar, né? Um produto, ele entrou numa loja. Isso foi 15 segundos. O elemento acionou a tecla do controle. Ele não tem o hábito de fazer o teste da maçaneta. Atravessou a rua, o elemento observando. E em menos de 20 segundos ele pegou, subtraiu a mochila do médico, com seu tablet, com notebook. E 17 mil euros que tinha dentro do veículo. Olha só, né? Rapidamente, objetos de valor foram subtraídos do carro do médico, né? Qual é a recomendação? Você coloca no seu porta-mala, né? Que já dificulta um pouco mais pro criminoso, né? Ele não consegue observar o que tem dentro do seu veículo. Aqui o veículo está travado, certo? Então você saiu do seu veículo, fez o teste, observou que está trancado. Beleza, pode seguir. Agora tem a questão do acionamento do controle com a chave do carro, o automático do carro, né? Ele vai destravar, olha. Já destravou aqui. Destravou, certo? Ele vai tentar trancar o carro. Eu vou acionar a tecla do controle. Vamos apertar juntos aqui. Tá? Apertamos juntos. Às vezes trava, às vezes não trava. Ele apertou a tecla de travamento. Mas eu apertei junto o controle e embaralhou o sinal. E o veículo não trancou. E se eu saio do meu veículo e não observo a questão da maçaneta, o meu veículo pensa que ele está trancado. Mas quando, na verdade, ele está destravado e o criminoso vai lá e subtrave. Certo? Então, tem esse hábito de sempre fazer o teste. Ele vai apertar de novo a tecla de travamento. Vamos apertar juntos aqui, olha. O veículo continua aberto. Agora trava novamente. Viu? Até escutou o barulho, né? Mas às vezes, na pressa, o cidadão sai do seu veículo e nem faz o teste. E está lá aberto. E o criminoso, olha, prato cheio aqui. Então, você tem que dificultar para o bandido, certo? Então, faça a saúde. Tenha esse hábito. Um simples controle de portão. Um simples controle de portão. Lá no centro, nós prendemos um elemento assim também. A modalidade dele era essa. Ele observava lá os desatentos. Porque, não tem acreditado? O Casião faz ladrão. É assim. O criminoso observa. Ele vai observar. Ele está escondido, está omiseado. Tem um controle desse de portão e vai fazer vários furos. Certo? Oi, mãe. É bom, a gente tem que parar em algum canto para comprar o material dessa criança. Manda, que lá em casa não, ele começou a ligar aqui. Bora, amigo. A gente vai parar em algum lugar onde for mais rápido, mais prático e a gente vai pensar que uma criança corre. E a gente vai pensar que uma criança corre. É só mais um pouquinho. O negócio que dá pra esse caso. Ora, a gente tem que tentar... Manda, não, para. Para, 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 para. Eu te falei que a gente está sendo muito bofetista. Manda, e além de estar sendo muito bofetista, diferente, mano, aqui é diferenciado. Deixa eu te falar, aqui é Super Mix. Quer dizer também que tem lá... Ah, minha amiga, tu saber disso? É, amiga, aqui em São Paulo são duas. É, amiga. É, amiga.